O capítulo 9 de Ezequiel é uma continuação da visão que Ezequiel teve no capítulo 8. No capítulo 9, Ezequiel vê em visão que o juízo em Judá e Jerusalém estava muito próximo. Deus começa a dar em visão detalhes do que aconteceria durante esses momentos difíceis para o povo. Ao longo do capítulo, vemos a devastação gerada tanto no povo como na cidade, devido à sua constante rejeição de Deus e sua negação em manter os seus princípios. No versículo 2, vemos que os algozes da cidade chegaram. A hora do juízo estava ali. E hoje, temos a segurança de que estamos no tempo do fim. O livro de Ezequiel nos alerta, junto com os livros de Apocalipse e Daniel, que a hora está muito próxima, a hora do fim. E devemos estar preparados para esse momento. Assim como no tempo do fim, no reino da Judéia havia uma apostasia muito grande, é nos apresentado que sobre aqueles que não seguem os mandamentos divinos, virá este juízo no tempo do fim. Mas há um povo especial, um povo escolhido a quem Deus dá a sua proteção. No verso 4, nos é dito que Deus manda a um dos algozes. Marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Deus, em todo momento, em todo lugar, sempre terá seu povo em mente. Deus se preocupa que as consequências do juízo não cheguem até aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Deus quer que este povo se mantenha firme durante as provações, enquanto o mundo inteiro desmorona, que este povo dê testemunho de seu Deus e que ore pedindo que o pecado acabe. O povo de Judá havia abandonado a Deus. Aqueles que diziam seguir a Deus pensavam O Senhor abandonou a terra. O Senhor não nos vê. Mas não era Deus quem nos havia deixado de lado. Eram eles mesmos. Eles, por causa de sininho e iniquidade, seriam culpados de sua própria destruição. A mensagem é clara. Enquanto há tempo, preparemos-nos para juízo, pois ele começará pelos filhos e filhas de Deus. Está você preparado? Hoje convido você para fazer parte deste povo escolhido por Deus, que segue seus mandamentos e que tem sua proteção. Ele protegerá e guardará você de todo o mal. Que assim seja, pela graça do Pai. Amém.